Tem um momento na nossa vida que a gente bate um desespero, a gente não vê saída para a situação. Olha essa palavra, é para a tua vida, é Deus falando contigo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Quando nós aceitamos Jesus como salvador de nossas vidas, aquele primeiro amor, tudo para nós se torna mais fácil, porque nós estamos enraizados no Senhor. Mas conforme vai passando os dias, as lutas vão aumentando, os problemas vão chegando, e a gente que estava enraizado no Senhor, começamos a sofrer mais com o vento, com as lutas. Viu? Eu quero dizer para você, você precisa estar enraizado no Senhor. Viu? Você precisa criar raízes para que você possa ficar firme. Se você ficar agitado de um lado para o outro, como você pode estar enraizado? Preocupado com a luta, preocupado com o levante, preocupado com tudo que está acontecendo ao teu lado, ao teu redor, ei? O Senhor é contigo. Continue a viver enraizado em Cristo. Não deixa nada roubar a tua fé. Creia que por maior que venham as lutas, é Jesus, é nele que você está enraizado. É ele que te fortalece, porque nós fomos escolhidos e salvos por ele, que nos amou e nos ama até hoje. Portanto, toma posse dessa palavra. Esteja arraizado em Cristo, porque você vai estar fortalecido nele. A tua fé vai estar fortalecida nele. Receba esta palavra para a tua vida. Eu quero orar junto com você. Você que se sente aí longe. Missionária, quando eu aceitei Jesus, eu tinha uma fé. Hoje eu sinto a minha fé mais fraca. Coloca a tua mão no teu coração. Vou orar por você agora. Deus vai renovar a tua fé. Deus vai renovar as tuas forças. Você vai voltar lá naquele primeiro amor de quando você conheceu Jesus. Pai querido, eu oro por esta vida. Está aqui agora, Senhor. Enfrentando lutas, levantes do diabo. Mas está enraizado em Ti. E quando estamos enraizados em Ti, nada consegue nos fazer parar. Muito menos desistir. Mas foi passando os dias, Pai. E esta vida agora se sente mais fraca. Já não tem mais tanta força como tinha no início. Mas hoje, Deus, entra nesta vida. Receba da par de Deus. Hoje, Deus está renovando as tuas forças. Você não vai ficar deriva. Eita, Deus, você vai ficar enraizado no Senhor. As tuas raízes devem estar em Deus. A tua confiança deve estar nele. Fortaleça pelo teu poder. Em nome de Jesus. Receba a tua vitória. Em nome de Jesus. Vai nos comentários e diga, eu recebo, eu tomo posse. Se inscreva no canal da Live da Fé. Todos os dias, Deus tem uma palavra poderosa para o teu coração. Deus abençoe grandemente.